Para fazer uma trova eu tenho facilidade Mas vamos testar a Brise se ela tem capacidade Faça uma rima e me diga quem é o rei da verdade Quem é o rei da verdade? Eu respondo e não desisto Fazem mais de dois mil anos que no mundo ele foi visto Em Belém na Galiléia e o seu nome é Jesus Cristo O seu nome é Jesus Cristo, toda glória e santidade Foi enviado de Deus para salvar a humanidade Jesus Cristo salvador, o grande rei da verdade O grande rei da verdade que por Deus foi enviado Por ele ser verdadeiro foi preso e condenado Com o seu sangue santo lavou os nossos pecados Lavou o nosso pecado, morreu pregado na cruz Filho de Deus verdadeiro que nos trouxe essa luz Só vamos salvar a alma pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus A todos eu aconselho Oro em pé, oro sentada Se precisar me ajoelho Porque o rei da verdade Se encontra no evangelho Se encontra no evangelho Se eu errar peço perdão Bíblicamente eu tenho muito pouca formação Mas garanto que eu tenho Jesus no meu coração Jesus no meu coração Só me traz felicidade Abençoe os nossos fãs No interior e na cidade Paz e amor para todos E viva o rei da verdade Paz e amor para todos E viva o rei da verdade O enviado de Deus Pra salvar a humanidade Toda honra e toda glória Para a sua santidade Deus pai fez este mundo Com poder da sua mão Sem fazer financiamento E sem precisar de um peão Sem ferramenta e sem carro E com um pouco de barro Fez o homem chamado Adão Quando Deus fez a mulher Fez com tanta perfeição Fez ela com sentimento Com alma e com coração Com amor e com carinho Tirada de um pedacinho Da costela do Adão Dizem que Adão vive a triste Sem ter uma companheira Deus fez para ele a Eva Mulher bonita e faceira Ele ficou tão contente De lá nasceu a semente Da raça humana inteira Deus fez a terra e a água Fez a mata e fez o vento Fez todos os seres vivos Assim num simples momento A sagrada mão divina Fez a estrela matutina Na lua e sol no firmamento Deus fez tudo o que existe Fez o bom, fez o ruim Tudo é da natureza Do começo até o fim Deus fez a luz, fez a treva E colocou Adão e Eva Adão e Eva Mandavam ordem Era obedecida Mas Deus lhe deu uma ordem Que foi desobedecida Eles desobedeceram Pecaram porque comeram Como uma fruta proibida O pecado entrou no mundo Pela desobediência Não adianta rezar muito E nem tanta penitência É ter bons procedimentos E seguir os mandamentos Da divina providência Jesus Cristo vai voltar Aqui na face da terra E eu que sou um cristão Já estou à sua espera Vem trazer paz e amor E vem acabar com a guerra E vem acabar com a guerra Vem buscar os redimidos E quem não seguir o mestre Esses estarão perdidos Porque muitos são chamados E poucos os escolhidos E muitos são chamados Todos os seres humanos Por Deus somos amados Jesus é o nosso Rei Perdoa nossos pecados Perdoa nossos pecados Nos leva pro paraíso Para encontrar com Deus Se preparar é preciso Porque já está chegando O grande dia do juízo O grande dia do juízo Para toda a humanidade Quem praticou o bem O amor e a caridade Vai encontrar com Jesus Morar na eternidade Morar na eternidade Onde brilha o amor Brilha a paz infinita Onde não existe dor E viver a vida eterna E nos braços do Senhor E nos braços do Senhor Onde tudo recomeça E morar no paraíso Todo o cristão tem pressa Conhecer as maravilhas Da sagrada promessa Da sagrada promessa Que a Bíblia nos diz Salvará a humanidade Nosso Senhor sempre quis Quem segue sua doutrina Vai ter um final feliz Vai ter um final feliz Vai brilhar a grande luz O grande rei tá voltando Quem morreu em uma cruz É o nosso Salvador Nós te amamos Jesus O grande rei tá voltando